Olá, tudo bem? Estamos aqui falando mais uma vez diretamente do ENIC em São Paulo, aqui na Expo, acontecendo o ENIC junto com a Feicon aqui em São Paulo, mais de 100 mil inscritos estão passando aqui pelos dias de feira e hoje aqui nessa conversa eu trago o Rodrigo Kersh, acertei Rodrigo? Kersh, isso não é tão fácil, está tudo certo. O Rodrigo Kersh, diretor aqui da AutoQI, a gente está dentro do estande da AutoQI aqui nesse estúdio que eles montaram aqui dentro do estande deles, né Rodrigo? Estão fazendo também transmissões ao vivo diretamente aí para o YouTube e a gente aqui da SEBIC veio bater um papo com o Rodrigo, conhecer um pouco dos produtos, dos sistemas oferecidos pela AutoQI aqui para quem constrói, para quem produz, para as construtoras coisas aí ao longo do Brasil. Primeiro, Rodrigo, obrigado aqui pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Eu queria que você apresentasse para a gente um pouco em que pé que está aí a produção da AutoQI. A gente está aqui na Feicon, os estandes falam muito de tecnologia, né? Falam muito de inovação, a gente está vendo isso muito forte nesse evento, nessa feira. Eu queria ouvir de você como é que a AutoQI oferece esse tipo de inovação, que tipo de dores do mercado a AutoQI atende aí no público da construção? Legal. Bom, olá a todos, né? Em primeiro lugar, muito obrigado à SEBIC pela oportunidade também de falar um pouco para os associados, para todo esse ecossistema que fica no entorno da SEBIC. É um evento importante, né? Então, está acontecendo também o ENIC, que é um dos maiores eventos da construção. E quando a gente pensa no setor da construção, pensa nos construtores incorporadores, que é parte importante do agente que demanda, né? A gente vê o setor da construção ainda atrasado em certos aspectos com outras indústrias. Ainda é um setor muito pouco digital, um setor que ainda está construindo e gerenciando de forma muito manual. Então, como consequência, a gente vê que, especialmente as pequenas e médias empresas do setor de construção, elas ainda sofrem muito com a falta de informação que decorre de processos mais manuais em comparação com outras indústrias. Então, talvez essa ausência de um processo mais digital, de algo que pudesse trazer informação mais na ponta dos dedos dos construtores e empreendedores, para a gestão, seja uma dor muito forte nesse sentido. Especialmente na gestão de custos. Gestão de custos e gestão de execução, penso que são dores muito latentes. Quando você fala na ponta dos dedos, você não está falando de uma figura de linguagem. É na ponta dos dedos mesmo, né? Como é que funcionam esses produtos que vocês oferecem? Então, a AutoQI tem uma história de desenvolvimento de produtos que começou há mais de 30 anos com produtos para fase de projetos. Então, a AutoQI sempre foi muito conhecida pelas suas ferramentas de projetos, de software para projetos de estruturas e de instalações. Nós temos dois softwares consagrados no Brasil, que é o AutoQI Eberic e o Builder, que são softwares de projetos e instalações, BIM, que trabalham completamente integrados. E agora, nesta Feicon, exatamente nesse momento, na Feicon, a gente está fazendo toda uma mudança de posicionamento para levar ao mercado uma solução que vai além do projeto. Então, a AutoQI está expandindo todas as suas soluções, que sempre foram marcantes na fase de projeto, para a fase de gestão ou etapa de execução da obra. Como é que a gente está fazendo isso? Com ferramentas integradas para orçamento e planejamento em BIM. Então, hoje, a família de produtos da AutoQI, ela trabalha, atua diretamente nos projetos e é possível conectar diretamente com orçamento e planejamento em BIM. E isso vai abrir portas para outras coisas que a gente ainda vai fazer. Mas isso depende do mercado estar preparado também para receber uma demanda em BIM, por exemplo. Como é que você vê? Eu sei que você tem essa militância muito forte no BIM aqui no Brasil. É uma figura importante. Como é que você vê essa preparação do mercado para além do projeto, para receber, interagir e desenvolver esse relacionamento com a construção via BIM? Bom, vamos falar primeiro, talvez, de uma porta de entrada. Como é que o mundo da construção, como é que a obra, como é que o gestor, como é que o empresário da construção poderia botar os pés com esse início em BIM? E ele vai perceber isso na ponta dos dedos quando ele passar a incorporar o orçamento como uma ferramenta na mão dele. Quando o orçamento deixar de ser um orçamento feito em Excel ou em outros modelos mais manuais e digitalizar isso a partir de um modelo BIM. Mas, para que isso aconteça, o empresário também precisa entender que é o momento da transformação. Ele precisa, de fato, entender que aquilo que nos fez chegar até aqui, o que nos trouxe até aqui, não é o futuro. A migração para uma tecnologia mais avançada, que é suportada hoje pelo BIM, é uma necessidade iminente. E, nesse sentido, a SEBIC tem um papel muito importante por todo o relacionamento, por todo aquele sistema que ela congrega. Nós precisamos fazer um trabalho conjunto. Tanto a AutoQI pode fazer isso em apoio à SEBIC, quanto aos meus outros chapéus aqui. Eu sou presidente do BIM Fórum. Então, a gente pode ajudar e essa aproximação ajuda ao mercado a entender essa necessidade. E por que isso é importante? Porque o orçamento em BIM é a porta de entrada para muitas outras coisas que a gente está fazendo aqui na AutoQI e que pode levar mais adiante esse trabalho. Rodrigo, você falou um pouco das dores do mercado, que, de fato, é quem constrói. Quem constrói costuma ter uma dor também em relação ao cliente, que é a questão que você está avançando agora sobre o orçamento que, às vezes, escorrega, sobre prazo que, ao longo da obra, a gente pode escapar aqui e ali. De que forma essa gestão, de que forma esses produtos ajudam a construtora a segurar isso ou a ter controle, ter alertas para manter isso de uma forma mais adequada ao seu cliente? Então, justamente essa, eu poderia resumir o que a AutoQI está fazendo como gestão digital do empreendimento. Obviamente que todo empreendedor faz a gestão do seu empreendimento. A diferença é que, ao colocar essa palavrinha digital no meio, quando a gente migra da gestão, da simples gestão para a gestão digital, nós passamos a incorporar todas as tecnologias de base, que partem, evidentemente, de alguns modelos em BIM. Não obrigatoriamente precisa ser todos. O ideal é que, sim, claro, quanto mais modelos em BIM, quanto mais disciplinas em BIM eu tiver, melhor. Mas, tendo um começo, eu boto o pé nesse mundo digital. E o que nós estamos fazendo com a nossa plataforma de gestão digital é criar um conjunto de ferramentas integradas, e elas são integradas através da nuvem, ou seja, todos os agentes do processo construtivo, desde o projeto, a fiscalização, ao orçamento, à execução, todos esses profissionais, conectados através da nuvem, alimentam de informações esse fluxo de gestão física e gestão financeira do empreendimento. E, Rodrigo, isso começa em obra pública, obra comercial, industrial, ou vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Legal. Naturalmente que nós temos, o público empreendedor, o público privado, tem mais autonomia de decisão e tem como puxar isso. A partir do momento que cada empreendedor entende que isso não pode ficar para amanhã, que é uma decisão que tem que ser tomada hoje, ele pode começar a fazer isso e a AutoQI está de portas abertas para recebê-lo. Também, no sentido público, é um processo que está em andamento, acho que todo mundo sabe que nós temos uma lei recém-publicada, que é 14.133, agora até foi para obras públicas, para contratações, ela prevê que elas vão acontecer em BIM. Foi adiada há um ano a vigência de vigor, a entrada em vigor dela, mas isso vai acontecer. Então, seja obra pública, seja obra privada, tem que estar mudando esse patamar para a gestão digital. Rodrigo, queria te agradecer aqui o papo que você teve com a gente, parabenizar pelo estande maravilhoso aqui na Feicon, agradecer a sua presença, o seu apoio ao ENIC e colocar a SEBIC à disposição para os próximos passos que a gente tem pela frente. Parabéns, obrigado. Obrigado, obrigado também a SEBIC, parabéns a SEBIC pelo evento. É só o 96º, então vejam que é muita história que a SEBIC tem para fazer isso e, claro, a AutoQI é parceira SEBIC, a SEBIC sabe que pode contar com a gente. Então, deixo aqui até o meu abraço ao presidente José Carlos Martins e toda a diretoria da SEBIC pelo trabalho que vem fazendo. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Um abraço. E obrigado, Rodrigo. E obrigado, Rodrigo.